. 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 Oi, já desbloquei as calças de , de... . . . . . Vamos comprar este bug rappelant. O pack é qual? Qual é o pack e saddle? Qual é o bicho? Alguém me está a dizer não? Olha, olha que estou a fazer um boneco. Ninguém me responde então, é isso? Eu não sei. Eu não sei o que responder. Eu tenho umas calças novas. Mas... O pelo? Dás a volta ao vulcão e quando encontrarás uma espécie de lago... Boé azul é lá o pé. Boé azul, né? Tipo o céu. É. Fiquei a carregar no T, passei os meus itens todos. Óbvinhos! Óbvinhos! Então olha, está tudo aí contigo? Então o que é se passa a mim? Olha! Como é que faço isso? Eu já tenho a estrutura de madeira desbloqueada. Como é que estou? Mas não encontro no inventário. F***. É, tens de fazer craft primeiro. Primeiro tens de fazer craft. Só aparece no inventário se fizeses craft. Como assim Zé? Tens de ter o Ngram desbloqueado. Depois vais a crafting e está lá. E está lá. Carrega no Q4A. Carrega no Q4A para desaparecer as letras. BD3D. Já vi. Não tem nada disso. Espera aí. Aparece-me um Hulk, mas não aparece-me. Ah, já vi a estrutura. Olha, olha, olha a camisola. É isso mesmo, eu só encontrei. Vai lá Dragon Ball GT. Vai lá aí. Já tenho uma camiselinha rica. Aham. Olha. Ai cara. Também uma ave canse. Como é? Já tinhas, né? Ah, não estás? Uhum. Nas camisolas eu achei o maior. E acharaste uma percebida longe, Rick? Tipo, a parede estava aqui. Acho que a gente estava aí, Zé. A porta se caralho fica pequenina, não é? Ele está aqui. É perto do vulcão. Muito perto, mano. Na casa. É aqui. Oh, o dragão. Oh, o dragão. Oh, o que se passa aí? 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 Oh. Vou ver, mas és um espinho Zé. Deixe estar aqui enchendo as dentes, Rick. Quê? Fazer-me ter aqui enchendo as dentes. Estou a me deixar nos corpos. Estou a vazar aqui a situação toda. Mas faz aí, continua a fazer o que tens a fazer, que é para aumentar os níveis. Isso é fácil de matar. Tem dois ou três mil de vida. É nível baixo. Acabei de tomar aquele que estava ao pé da nossa base. Vou fazer a transferência dos itens todos para aí. Estás a ver? Vou deixar aqui nos baús apenas aqueles itens mais pequenos que a gente só apanha alguns vez em quando. Estes baús pequenos não vale a pena destruir. Achas? Uhum. Um mês, deixe-me adivinhar. Pois, bem-me parecer comigo, certo? Nove... Olha aqui, Zé. Estes baús não dá para tirar aqui? Queres tirar? Este aqui só. Para quê? Para passar. Estás aqui a estrovar. Acho que encontrei. Para passar as palmas, Zé. Olha aqui para fora. Ah, a fazer aí. É o quê? É uma entrada. É uma entrada. Agora metemos uma porta. Para quê? Ah, tu para tirá-los depois? Como é? Os dinossauros é por aqui, caralho. Entras por aqui, olha. Por aqui. É uma porta para o quintal, para os dinossauros. Não, velho. Puxa, você é a base toda. Caí metros baús aqui. Já estou aqui. Este é o artista. Eu quero assistir eles. Faz bater aos telhados, que isto não tem telhados. Para caralho achamos. Vamos molhar a sopa todas. Ficou ao contrário, irmão. É o maior lugar dele, né? Estilos. Ficou ao contrário. Nunca me consigo mexer. Eu estou forte de não mexer. É pior coisa. Já tenho um escudo na mão, vês? Não preciso de espada em minha mão. Mostra. Onde é que estás? Deixa eu ver onde é que estás. Ok. E tu estás a pensar... Defender o quê com este escudo? Carrega lá no botão para defenderes, que eu vou tacar com a mock. Defende. Nem me tocaste, Zé. Aham. É isso mesmo. Nem me tocaste. Não me toca. Zé, isto aqui está a ficar um bocadinho... E lá... Sério? Isto aqui é... A bocado do meu cair já estava igual. Só agora é que... Começa a ficar um bocadinho. Só agora é que me desiste. Não é maluco? Olha, olha... Estão melhor. Estás a deixar aqui as boias, irmão? Já, mas deixou uma boia aqui de casa. Onde se cagou aqui para comer do nosso dinheiro? Não cabe. Zé, vou meter aqui em minha casa já aqui ao lado. Já aqui ao lado não é bem assim. Tens o escudo, não é sério? Já, o Silvio vem agora da guerra universal dos colegas do Zodírio. Não é aqui ao lado, oh Tommy. A casa não é aqui ao lado. A gente não está a falar a mesma língua. Trabalha, senhor. Deixa a ficha de chorizo. Mas é porque o gajo planta aqui há pouco, Zé. Estou fazendo a cura. Estou fazendo a tua casa ali em cima de uma árvore. Merda qualquer. Eu faço a cura isso, senhor. Zé, está aqui... Estas sapatos em pele. Por que é que não usas isto? Está aqui por reparar. Em pele? Isto é primitivo isto. Ah, primitivo. Então manda para o lixo isto. E depois aparece. Tem no lixo ao chão? Hum. E depois aparece. O servidor trata do lixo. Olha, começou a chover. Eu disse. E não temos o telhado feito. Eu já sabia. Estava mesmo à espera disto. Não é possível se o Leris carrega o pancaraço. Deixa lá ver. Eu já sabia. Que é o Silcio ia saber. Vocês ouviram. O Silcio está a gravar. Vocês ouviram. Silcio, faz o teto antes que comeces a chover. Não tenho. Não tenho mais. Não tenho. Não tenho. Os baús estão cheios. Eu disse que não tenho. O que é? O que é que falta para fazer o Wolf's Row? Falta tudo. Falta tudo. Falta tudo. Falta-me Tetch. 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 Ah, Tetch. Tetch. Estamos à chuva agora aos céus. Eu não sei. Como é que tu queres que tu estás a pensar. Eu não sei. Não tenho umbrela. Já estou a chamar dinossauros. Isto não tem umbrela. Não tenho umbrelas isto? Tem, tem. O que tem mais é umbrelas isto. Ah, tem umbrelas. Umbrelas e umbrellos. Umbrelas. Ah, eu já subi de nível. Ah, ah. Deixa-me pôr isto. Mais vidinha. Também olha, subi mesmo agora. Depois estou a falar e vou subir de nível. Para a minha conta, para a minha conta. Ah, vai-me parecer. É porque aí estava desconfiado. Ui, já tenho as paredes de pedra. Vou já começar a ir construir, não? Ah, não temos pedras. Deixa-te deixar chorinho. Tipo Roma. Mas é tipo uma cidadezinha tipo Roma. Os bilhotes lá em baixo começam logo a construir-me pedra, meu. Porque é que a gente está... Parecemos os porquinhos. Os três porquinhos. Constrói-se. Depois de a mandarem abaixo é que vais construir de coisa, hein? Ah. Ou pedra... Não tens recursos. Não tens dinossauro para buscar pedra. Não tens nada. Porque é que vocês não evoluem? Vais fazer de madeirazinha. Zé, no nosso próximo episódio. Zé, a ideia é... Fecha esta casa que tu estás a ver aqui. E nós no próximo é irmos buscar o nosso raptorzinho fêmea. Ok? Depois do raptor fêmea é ir buscar um trator. O que é que é um trator? É um trike aí em nível 70, Zé. Passível. Um trike já é mesmo top. Com a répera ou na centralina. Com... Carga. Com tudo. Ah, já pediste ter dito. Ah, mano. Isto está tudo coordenado. A situação está toda combinada. Eu não tinha ter ainda passado os planos, né? Pois, até é complicado. Um gajo percebe muito. Um gajo já não percebe nada. Uh, já estou... Passados os planos não ajuda, né? Estou a fazer... Colhados escuros e alinhas. Ah, é para escorrer águas, Zé. Já percebi. Vai lá. Não conseguem mexer aqui. Eu estou entrando. Ok. De aqui. De aqui. De aqui. De aqui. Por favor, meu. Deixa-me mexer um bocadinho só. O que eu tenho assim... Está a desreparar que as cenas estão organizadas, Zé. Ah, Zé. Está organizado. Por que é que eu não me meto a fazer boa recarga? Até ser tu um bocadinho tudo direitinho que eu... Está organizadinho. É só não mexeres. Pronto. Já não chove cá dentro de casa. Se fechás a porta... Acabou. Já não chove, né? Uhum. Temos ali uma passagem secreta para fora. Um gajo que passa ao jogo. Um gajo que passa ao jogo. Olha para dentro dos baús. Já farás. Zé. Faz-me lá aqui esta bocadinha para aqui. Faz-me lá a parede para aqui. Faz-me mais uma parede? Uhum. E agora vais fazer mais dois ou três baúzinhos destes para por aí. Destes altos aqui. Destes altos. Estes aqui. Está a ver? Leva muita parede. Já para depois tirarmos os itens daqui. Temos aí. Mudeira. Fazes pelo menos mais dois. Dois ou três. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as fence para acabar aqui o poise dos dinossauros. Paredes para aqui. Pode-te ver. Oh meu Silvio. Tu... És o manche do chouriço. Não. Não faças o que não é preciso. O que não é preciso não faças. Faças só o que é preciso. Udan e tetos. Udan tetos e fibra. Udan tetos. Está ao ponto de traio mano. Faz uma confusão. Agora estou lendo Zé. Entretanto já arranjei aqui mais material Rick. Para a nossa casa. Eu vou meter isto. 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 Ah tinha ali a cena. Estava a fazer Zé. Uma prisão para o rabo todo. Isto é uma prisão. E desmancha tudo. É. Fica assim. Oh Zé. Que giro. Que giro. Uhum. Sim fica giro. O gajo não tem que ficar tipo o escravo a olhar pelos buracos. Basta ficar assim. Olha. E agora mete o telhado em cima. Ele vai precisar de pedra vocês. O macaco tem pedra. Tem aqui uma cena bacana Zé. Para pôr aí. Olha aqui. Agora mete o telhado meu. Mete o telhado em cima. Eu posso meter isto aqui sem as paredes. Não posso. Aquela cena para craftar. Sim. Para craftar poison. Preciso do chão. Para craftar poison. Preciso do chão. Preciso do chão apenas. Estou de ir à janela Rick. Olha aqui. E depois como é que o tiras lá dentro. Clicas à gente não? Salta Zé. Ah oh Zé. Foda-se. Vai de lixar. Qual sal tens meu. E depois como é que o tiras lá dentro. E como é que o vais buscar? Ah era a outra porta que estava lá. Que ele não era por acaso. Ah vai de lixar. Deixa eu dar isso assim. Faz aqui uma rampinha aqui. As rampas que tu querias faz uma aqui. Que é para a gente subir e entrar em cima. Ou em escadas. Vê lá se és alguma em escadas. Não não Zé. Rampas fica melhor. Uma rampinha. Não ficava melhor umas escadinhas. Guarda bonitinhas e mentiras. Não olha aqui. Tu não percebes nada disto. Está aí. Olha aqui. Eu estou bem pesado. Vai de ladrão para as cenas dentro dos baús. Não é alcalhas. Tem sítios. Lado esquerdo é madeiras, fibras e tetes. Lado direito é roche, setinês e barcos. Tchau. Tchau.